A Graça e a Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso texto 2 Cronicas 20, vamos estar lendo alguns versículos, diz assim Primeiro, e sucedeu que depois disso os filhos de Moab e os filhos de Amon e com eles outros dos Amonitas vieram à peleja contra Josafá Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria E eis que já estão em Azazontamar que é em Gedi Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Israel Versículo 12 Palavra de Deus para você neste dia Há remédio para mim? Há pessoas que se perguntam, tenho solução? Será que há jeito para mim? Quando me deparo com a Bíblia dizendo, nada é impossível para Deus Meu espírito se renove em fé, em poder, em autoridade e em confiança Quantas vezes estamos remando contra a maré, lutando conosco Dependendo de nossas forças e de nossa mera suficiência Diante de quadros tão tristes que dependem absolutamente de uma intervenção milagrosa de Deus É hora de parar de relutar, de ceder ao capricho de que somos alguma coisa sem Deus E clamarmos por sua intervenção É hora de orar e dizer, Senhor, não posso mais carregar isso sozinho Faz o que for necessário Dou a liberdade de agir como convém E mudar o que tem de ser mudado Estou cansada de lutar com minhas próprias forças No grande confronto que Josafá, o rei de Judá, teve de enfrentar Ele foi sincero ao dizer Não sabemos nós o que faremos Porém os nossos olhos estão postos em ti Creia Creia que Deus o ouvirá E você ainda testemunhará em família O livramento do Senhor na sua vida Creia que Deus está no controle de tudo Deus não perdeu o controle da sua vida Deus não perdeu o controle da sua família Dê a chance de Deus agir Dá o controle na mão do Senhor Vamos orar neste momento Pai, Senhor dos exércitos Batalhe em meu lugar Senhor, esta causa eu estou colocando diante de ti Senhor, eu não tenho forças Eu não tenho condição Mas é o Senhor que peleja por mim É o Senhor que me tem sustentado, Pai E eu coloco diante de ti Senhor, cada uma das causas Que neste momento Onde tiver uma família reunida em oração Cada uma dessas causas, Senhor Eu entrego ao Senhor Coloco diante do teu altar Senhor, às vezes estamos tão desesperados Tão sem forças Que não enxergamos que o Senhor está ali Esperando que entregamos tudo ao teu cuidado Ah, Pai, tem misericórdia de nós Que possamos, ó Pai, ter a nossa fé aumentada E a nossa confiança, Senhor Não será abalada Ah, Deus, ensina-nos, ó Pai A cada dia A enxergar que os nossos inimigos Que os obstáculos que se levantam Não é nada diante do Senhor Porque, Senhor, sabemos que para ti não há nada impossível Não há causas impossíveis Senhor, e nós te louvamos Por cada milagre Senhor, às vezes não vemos os livramentos Que o Senhor tem nos dado Mas os livramentos têm acontecido Muito obrigada, Deus Porque é o Senhor que cria de nós A minha família está diante de ti A minha vida está em tuas mãos Conduza-nos, Senhor, nesta hora Pai, que haja salvação no meio da minha família Que haja libertação, restauração e cura Que cada lar, ó Deus Que neste dia está reunido Que o Senhor possa estar fazendo milagres Nós colocamos cada família em tuas mãos Em nome de Jesus Amém 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 Amém